Música 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 Bom dia Bom dia Estou na rodoviária Que massa O que você está indo? Rodoviária nova aqui em Curitiba Estamos fazendo check-in A Natal A gente vai de ônibus de Star Alliance O ônibus de Star Alliance Dizem que esse ônibus voa Qual foi a mala mais pesada? A Duarte Mais tirada 33kg Mais pesada que o megafone Tem equipamento dentro Tem É a placa de áudio Tem equipamento da chapinha, secador Olha lá Minhas meias são pesadas O que você está me filmando? Eu não acordei ainda, não filma não A Rebeca não vai, olha Mas tem um secador O Nuno foi buscar a Kit Segunda viagem dele e já rola Beleza A gente está indo de boa para Natal E agora E agora, velho? Que passagem é essa? Isso que dá, né? Passagem promocional Olha lá Vamos subindo Cara, olha o tamanho desse avião Olha isso, velho Aquele dia lá foi esse avião que meu irmão tirou foto Você lembra da cama desse lagueiro que estava? Nossa, velho É muito gigante Tá bom? Eu sou o Nuno É o Nuno Cam Eu sou o Nuno Na minha orelha não, né Olha o Nuno O que você pegou, velho? Cara, olha aí Acho que o Piazinha queria A primeira vez que ele está viajando Ele está se cagando de medo, velho Canto é só tomar uma pufa agora um pouco Que ninguém vê, velho Tá bom isso daí? Foi você, né? Não Vai que tá 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 Não é a gente Meu Deus É isso É isso É, velho Ó Será o monte da Bahama Faz 1.800 quilômetros lá Faz 2.800 quilômetros lá Fazer 3 Verdades Fais Fazer 3 Um Beleza? Beleza? E aí, Rebeca, o que você está achando aqui de Natal? Muito gostoso o clima, apesar do calor tem um ventinho... E aí, Tato? Beleza? Sim, um dia... Está no lugar certo aqui, hein? Chegamos no Natal, coca... É, Gilga do Norte... Essa eu vou usar! Tal, Fortale... É... Gilga do Norte... Gilga do Norte... O que vocês disseram agora vai ser usado como você... Suco exótico de laranja... Laranja silvestre... E você, Silvio? Tomou uma coca exótica? Tomou um líquido negro... É... Sabia que a latinha aqui é feita de um outro material... Ah, é igual lá em Fortaleza... Tal, Fortaleza... É... Gilga do Norte... O que é esse material? Ela é reciclada... É, reciclada... É diferente, ó... Pode ver... Até a cor dela é diferente... Mais brilhante... Mais foca... Mais brilhante... Mais temático aqui... É cheio ainda, né? Como é que se fosse cheio? Muito legal aqui... Oi! O que você está? Rio Grande do Norte... É... Rio Grande do Norte... Rio Grande do Norte... Rio Grande do Norte... Sim... A gente dizia que aqui é a terra do sol... Mas a gente só estava vendo vento aqui, cara... Muito vento... O sol não está aí... Você entendeu, cara? Não... Entendi o que você quer dizer... Mas não faz sentido... Porque está no boato, né? Ah, sim, cara... Mas se quiser uma brancha... Vamos ficar ali, viu? Ótimo... Seria um jacarese... Seria um jacarese... Seria um jacarese... Tchau! Tchau! Tchau!